Gosto muito da Ana Moura, acho que a Ana, além de ser uma mulher muito bonita, fez um último disco onde tem um fado que se destaca para mim, que se chama Desfado, que é uma desmontagem, desmontagem muito curiosa desta canção e foi isso que sugeriu o fado que eu lhe propus e que ela aceitou de muito bom grande. Eu tive contato com os fados do Carlos do Carmo, eu era mesmo muito pequenina, era um dos poucos fados que passavam na rádio, portanto para mim o Carlos é uma grande referência e também um dos motivos pelos quais eu hoje canto fado. Amigo não tenhas medo do cansaço ou do castigo, nossa voz dá-nos calor, dá-nos abrigo. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e no outro fado desgarrarmos vida fora. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e no outro fado desgarrarmos vida fora. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e no outro fado desgarrarmos vida fora. A hora é de mandarmos, e no outro fado desgarrarmos vida fora, e no outro fado desgarrarmos vida fora,